data estelar 3 de setembro de 2016 essas são as viagens do henshin online através dos lançamentos e novidades da jbc seja bem vindo pessoal a mais um henshin online e nesse henshin a gente vai falar de muita coisa bacana a gente tem henshin mangá 2 saindo do forno quase tá quase pronto pra ser lançado agora em setembro vamos falar do próximo bma o bma 3 vamos falar de boco no hero academia vamos falar de ultraman de bitum vamos falar um pouquinho você está ansioso por aquele ghost in the shell vai ter novidade nesse henshin online então a gente vai falar de muita coisa da jbc e antes de começar esse programa eu quero dar um recado de assinaturas pessoal se você tiver algum problema com assinaturas inscreva para o nosso departamento de assinaturas ou ligue para eles lá no site da jbc mangás jbc.com.br tem o contato do telefone tem o e-mail você entra em contato diretamente o pessoal de assinaturas resolve para vocês quando você assina a gente tem alguns brindes é mas às vezes você assinou ano hana e você recebe um marcador de página do all need skill não está errado é um brinde extra que a gente manda para você porque a gente não tem marcador do ano hana nas três edições a gente não tem sobrecapa em todas as edições então para você não ficar sem nada a gente tenta sempre mandar também marcadores de outros mangás para vocês então é um brinde a mais para o assinante tá bom não está errado e quando você assina os brindes podem ser enviados é ao longo da coleção então não vai ser no primeiro necessariamente e necessariamente no último ao longo da coleção a gente vai mandando ok então é isso esse renchinho online está no ar e temos grandes retornos de ato teremos agora em setembro em setembro já teremos bitum 20 edição muito bacana está voltando aí logo logo em setembro logo logo a gente também mostra a capa brasileira em outubro estará também de volta ultraman volume 6 e vou aproveitar aqui deixar meus parabéns para eles os cavaleiros do zodíaco que ontem nessa quinta-feira dia 1º de setembro comemoraram 22 anos da estreia da série na tv manchete longa vida aos defensores de atena e para quem não viu essa semana a gente lançou na quarta-feira o renchinho apresenta de éden um mangá super legal que já está quase no fim faltam só dois volumes para acabar da nossa série big e também na semana passada a gente lançou o renchinho apresenta do fumeto alquimishica uma série que está começando recomeçando agora então se você ainda não conhece ou se você já conhece e quer ver opinião ou mais coisas mais detalhes informações novas sobre o mangá que você ainda não sabia assiste lá que é bem legal então essa semana divulgamos a capa completa do renchim mangá 2 vocês podem ver aqui mas podem também no site da renchim para ver a capa com mais detalhes para ver como ainda ela ficou se tudo der certo o seu lançamento vai ser na bienal de quadrinhos de curitiba antiga jibicon e lançamento nas bancas vai ser agora em setembro então é isso aí muita gente está ansiosa cadê ghost of the shell cadê akira tenho boas novidades começamos a trabalhar em ghost of the shell como já tínhamos dito antes e recebemos há pouco tempo atrás do japão o grande manual de o que pode fazer o que não pode fazer o que vai mudar o que não pode mudar do ghost of the shell fiquem preparados que vamos falar sobre esses detalhes ao longo dessas semanas e tem coisa legal mas tem coisa estranha fiquem atentos e tem uma outra novidade que é muito boa e todo mundo espera como estão vendo aqui atrás começamos a trabalhar em akira e aí estão gostando desse renchim online até agora? novidade pra caramba né? pois a gente ainda vai falar de mais coisa por exemplo a bienal dos quadrinhos de curitiba antiga jibicon vai acontecer de 8 a 11 de setembro em curitiba eu vou estar lá eu vou participar de uma mesa nas sexta-feiras 18 horas e depois uma outra mesa de como o mangá influenciou os quadrinistas nacionais de hoje no domingo 11 horas então pessoal de curitiba venham me dar um alô estarei por aí de 9 a 11 de setembro o que mais? o renchimanga 2 se tudo der certo estará lá vai sair em setembro nas bancas incentivando os quadrinhos nacionais os mangakás nacionais bma3 muita gente ansioso pode começar a fazer sua história vai caprichando se tudo der certo a gente não deve mudar muito as regras deve ser muito parecido com o que foi até agora 24, 32 páginas fechadinho e se der certo a gente vai lançar ele em outubro provavelmente então bma3 vem aí vá se preparando boku no hiro academia boku no hiro academia está em processo de feitura a gente já mandou tudo que a gente precisava para aprovação a capa já está aprovada mas ainda faltam aprovar alguns outros detalhes então se tudo der certo ele vai sair no final de setembro mas a gente também trabalha com a possibilidade de talvez ele sair no começo de outubro então a gente tinha falado que o lançamento ia ser setembro mas pode ser que fique para o comecinho de outubro dependendo das aprovações no japão boku no hiro academia que vai ser mai hiro academia no brasil vai ser bimestral e a partir da semana que vem a gente começa a dar mais detalhes de mostrar capa, formato, preço e etc e tal boku no hiro academia é um dos grandes lançamentos do ano da editora JBC e aí vocês gostaram do que a gente contou de Akira e Ghost in the Shell? pois é, já estão andando, a gente vai ter muito problema com aprovação que vai demorar muito eles já nos avisaram que a gente vai ter que mandar tudo com muita antecedência e vai ser um vai e volta, vamos ter que mandar prova impressa da gráfica de capa para eles aprovarem então a gente vai tentar pelo menos lançar um dos dois ainda esse ano, quem sabe mas não temos como garantir isso para vocês, tá bom? e eu queria falar ainda que as caixas JBC estão fazendo um sucesso, muito obrigado galera Steins Gate voou das lojas, agora o Wish já entrou em pré-venda em várias lojas então vai na J-World que tem, vai na Amazon que tem, a caixa de Wish está linda e em breve a gente começa a contar mais coisas da caixa de Enigma que é a próxima caixa que a gente vai lançar, beleza? e para encerrar, uma pequena curiosidade de quarta-feira a gente tem quartas de Sidonia e a gente faz posts de Sidonia quando a gente repete a notícia à noite, a gente brinca com a hashtag noites de Sidonia mas é só uma brincadeira gente, é uma ironia porque knights parece noites a gente sabe que knights of Sidonia é cavaleiros de Sidonia mas a gente brinca com noites de Sidonia porque é uma brincadeira, é uma ironia então vejam sempre o nosso noites de Sidonia lá que é uma brincadeira toda quarta-feira lembrando que o autor de Sidonia estará no Brasil na CCXP em uma parceria com a JBC, beleza? espero que vocês tenham gostado desse reenchinho online compartilhem, como eu sempre digo dê o seu like aqui que é muito importante para a gente comente o que você está achando fuce aqui no nosso canal, assista outras coisas a gente tem um monte de conteúdo bacana para vocês curta a Renshin no Facebook, no Twitter curta a Editora JBC no Facebook, Twitter e Instagram, beleza? dê seu like aqui então, muito importante para nós muito obrigado, tchau pessoal tchau tchau